Vem pra cobrança novamente ali do lateral, Paulistinha trabalha essa bola, pra trás, domina, quem domina é o Fred, abre com o Alisson, belo passe pro Paulistinha, antecipa a marcação com o Fábio, dois minutos jogados, as equipes tendem a se estudar, né Geraldo, nesse início de jogo, olha a bola sobrando, com o Rodolfo, bateu, na trave! Paulistinha, o Alisson de cabeça, recupera a bola pra equipe de Terezinha, tenta ali a jogada individual, Pineda, já driblou o primeiro, bateu, a bola passa na frente do gol, vai pra fora! Equipe do Terezinha, eu acho que ela tá um pouquinho mais consistente no seu setor defensivo, se você observar, duas vezes que a... Olha lá, Geraldo dominou o Lapinha, bateu o Alisson! Terezinha, a bola tava rolando aí, ele chutou no Alisson, o Alisson que eu acho que no meu modo de ver agreguiu, o Alisson é um jogador muito importante, porque ele não pode perder ali! Olha a bicicleta, Alisson! Fernando, Giovanni Silva, Daniel Pereira, já deixaram seu like? Já se inscreveram no canal? Então se inscreve! Vem o 40, perna direita, bateu, a bola passou à direita do gol, vai pra fora! Põe a equipe do Vinho, independente de Jonathan! É isso, depois da batida ali do 40, a direita do gol, sem perigo nenhum, foi pra fora, vai você rapaz! Olha o Paulistinha, dominou, bateu, Alisson! Do via da seleção de Terezinha, perdão, lateral que vai ser cobrado, o passe pra trás, com o Juninho, bateu, o Fred! Rafa, é a grande decisão da Copa São Pedro Red de Futsal, vai deixando seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, passe pra trás! Realmente, atendimento ali, urgente, né Rafael? Vem pra posse de bola a equipe do Vinho, independente, Paulistinha, bateu! A bola passa pertinho do gol! A bola, Paulistinha, tentou o toque na frente pro Fred, pro Rodolfo, essa bola pra ninguém! TT, dominou, marcado, TT, girou bem, bateu! A bola passa à esquerda do gol, vai pra fora! Com o Mikael, dominou, perna direita, veio o Mikael, bateu! A sobra com a equipe do Vinho, independente, bateu, Paulistinha, 40! Pra salvar, ali o Mikael, quando o árbitro autoriza, rola a bola, vem a segunda etapa e vem o Vinho, independente, Paulistinha, dominou, bateu! Paulistinha! Faz o domínio, devolve essa bola aqui com o Juninho, faltando 20 segundos pra acabar o primeiro tempo! 40 pro TT, devolveu, 40, bateu! A bola bate na rede pelo lado de fora! Na bola, autorizado aqui, retomado o jogo! E olha a chegada de Teresinha, um toque no meio, TT, não bate, rebate, a sobra, Paulistinha! É, essa seleção de Teresinha, Pitbull trabalha essa bola com 40, faz o domínio na perna direita, devolve no Pitbull, do outro lado aqui tá pedindo o Juninho, é pra ele! Juninho bateu na trave! É isso, esse canteio pra Teresinha, depois da batida do Pitbull, na bola tá ali o jogador da equipe de Teresinha, vai você, Rafa! 40, quem tá pedindo bola pra ele, dominou, bateu! É o Fred! De empate, ô Jonathan! Quase que o 40 consegue deixar o dele e empatar o jogo! Quase, quase! Vai você, Rafa! Mikael bateu! Chegou com perigo ali no chute do Rodolfo! Camisa 72, vai jogar no lado direito, ele tiltou, passou pela linha de fundo, um a um! Olha o Pitbull, ganha velocidade, a bola batida, a bola passa ali, direita do gol do goleiro! Com pelo menos 9.500, RP Sports rumo a 10.000 inscritos, é a grande decisão da Copa São Pedro! TT dominou, tocou pra ninguém! Devolve com o Juninho, 10 minutos jogados! Metade da segunda etapa, hora de decidir quem será o grande campeão da quarta edição da Copa São Pedro! A bola batida, Fred! Domina essa bola, 40! Tá pedindo lá do outro lado o Mikael, Mikael dominou, girou, bateu! Paulistinha evita a sopra! O 40! Tem a chance pra equipe do Vindependente! Toda expectativa! Viu o Rodolfo, perna direita, bateu! O Mikael de novo! Juninho bateu! Travado! E a bola sai na linha de lado, é lateral pra equipe de Terezinha! Trabalha essa bola, Mikael! Desde o primeiro tempo, nesse segundo não podia ser diferente! Placar de um a um é justo, eu acho que Geraldo hoje acerta! Olha lá a chegada, dominou, vai pintar! Fred! Na perna esquerda do passe por cima, Lapinha! Mikael sai na bola, achando aqui o Juninho, que devolve no pitbull! Dominou, bateu a bola, passa a esquerda do... Vai abrir a vantagem pra equipe de Terezinha! Terezinha, peneira na bola, no gol, Fred, que dá o canto pra ele! Vem o peneira, bateu pra fora! Vem o Paulistinha na bola, Mikael goleiro, autorizando o Paulistinha! Na perna esquerda pra ele, Paulistinha correu, bateu! Tá lá! Independente, o Ellison! Vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo em nosso canal! Olha a bola batida, tá lá! Apertou na bola, camisa número 12! Um dos experientes, um dos caras que tem a responsabilidade, vem pra cobrança! A bola batida, tá lá! E a responsabilidade no time de Terezinha, vem na perna direito, 40! Se perder, acabou! Se fizer, continua a bola batida, tá lá! Que se fizer, garante o título pro Vindependente! Vem o Lapinha na bola parada, bateu! Faz a festa, Caruaru!